Ah, 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 ah Relançamento do EIT Tô lançando a nova moto Tô lançando a nova moto Me de perna aberta Vai, vai aqui sendo Ebolando a boneca Vai, vai aqui sendo Ebolando a boneca, pepeca Raspadinha, pepeca Liza, xerozinha, pepeca Ei, mulher, se liga nessa ideia Aqui no Rio de Janeiro é o paraíso da pepeca Ei, mulher, se liga nessa ideia Aqui no Rio de Janeiro é o paraíso da pepeca Então vem, desce pepeca, vem, tome pepeca Vem, vai, desce pepeca Eu quero, quero que me rebeça, me rebeça, me rebeça Eu quero que me rebeça, me rebeça, me rebeça Hoje eu quero com prazer É o lançamento da igreja Tô lançando a nova moto, tô lançando a nova moto Tô lançando a nova moto, tô lançando a boneca Ei, mulher, se liga nessa ideia Aqui no Rio de Janeiro é o paraíso da pepeca Então vem, desce pepeca, vem, tome pepeca Vem, vai, desce pepeca, vem, tome pepeca, vem, vai, desce pepeca, vem, tome 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 peca, 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 vem, Ah, ah, ah Ah, ah Não, não, não